Salve Seus Baianos! Mais um vídeo aqui, mais um vídeo aqui no Shopping de Serrinha galera E hoje a gente vai conhecer os 10 ocupados A gente já conversamos com eles ali, os caras são muito gente boa Vai lá no canal deles, não sei se vocês conhecem aí Vai lá no canal deles, 10 ocupados Os caras são muito gente boa Vamos lá conhecer eles? Bora! Vamos lá! A gente vai, tipo assim, gravar um vídeo com eles Mostrando os caras né Não sei se vocês conhecem, dá uma pausinha aqui Porque é meio longo, tá ligado? O caminho até lá! Estamos aqui ó E eles o Baiano Bota o Instagram dele aí Me sigam aí pra esses seguidores Se inscrevam no meu canal Faz o Baianos Peste aí, repete a pausa de Serrinha aqui Se inscreva no canal, dê o like no vídeo aí É isso rapaziada, é nóis É nóis Rapaziada, esse é o Instagram dos caras que a gente conheceu Dos 10 ocupados Valeu rapaziada, fica aí Sério, vamos aqui mostrar mais Tem mais Mais Tem gente no canal Tá tendo campeonato de futebol Vem câmera, vem Tem mais Tem mais Ó a câmera na rua Vou apagar a internet Desocupado Aqui ó Tem aqui ó O sol rende aí um vermelho, o azul e o verde O outro vermelho que tá aqui nitrometido só com a papel outro Aê Aí Aí a galera aí ó Aí aê os caras todos, beleza? Aqui ó Aí a galera aí ó Se não tem que chegar aí Corfunda de Coscó que não veio Coscó tá viajando Coscó tá viajando O Tim tá aqui com o FFAR já Com ação do Brasil Tem até um evento de FFAR Tem até um evento Primeiro evento de FFAR aqui da cidade Vamos ver se a gente vai gravar lá Será que eles Tipo, gravam os stories É Vamos gravar stories com ele rapaziada A gente já volta aí que a gente vai gravar stories com os caras Olha os caras lá ó O evento de FFAR É Olha os caras lá ó É os vídeos A gente vai gravar o canal lá pros caras Vamos gravar lá O evento de FFAR aqui O caminho Valeu uma passeada Meu O vídeo é curtinho assim mesmo Tá ligado? Porque os caras vão apresentar uma passeada Vai sair o vídeo Espero que vocês tenham gostado E a hora a gente gravou com os desocupados Mano Eu segui lá os caras Eles são muito gente boa Comentaram nosso vídeo Comentaram nosso vídeo Comentaram nosso vídeo Eles são muito gente boa velho Os caras vão apresentar uma passeada Os caras vão apresentar uma passeada Os caras vão apresentar uma passeada Respeta os caras Respeta os caras Valeu, 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 valeu Valeu, valeu É isso, galera Se você tenham gostado É nóis Calmes, seus pais Tchau